Bom, senhor macaco, o que você acha, você que já foi pra São Francisco várias vezes, o que você acha da cidade de São Francisco? Eu acho lá muito legal, tem muito maconheiro, mulher esquisita, mas dá pra achar se tiver com dinheiro e eu peguei umas ondas lá numa praia que eu não lembro, quando eu era mais jovem, antes de fumar pra caralho, mas é uma cidade muito legal, o Vale do Silício já foi melhor, mas foi muito legal, fez uns deals lá. Rapaziada, uns dias atrás eu falei sobre a dificuldade que minha família americana está para desfazer de seus ativos, lembrando que para a geração dos nossos pais e dos avós foi vendida a ideia do sonho americano, o sonho americano é você comprar uma casa e tipo você se aposentar e tal, não sei o que, não sei o que lá, tá? O que que acontece? As pessoas realmente compraram casas, só que estão se aposentando e pra viver bem na aposentadoria as pessoas precisam vender essas casas, tá? Porque os savings, né? O... como é que fala savings em português? As economias... Economias. Sim, as economias, as economias dessas pessoas foram todas jogadas em termos de home equity, tipo, você ter patrimônio em forma de casa, ok? Então, estamos chegando a uma época em que as pessoas do sonho americano estão com seus 60 e muitos, 70 anos e estão querendo vender suas casas pra, tipo, pra acabar se bancando num cenário inflacionário de preços altos e também, tipo, pra aproveitar os últimos anos da vida, né? Tipo, transformar aquele ativo lá em liquidez. Só que, cara, tá dando merda aqui, essa notícia aqui que o nosso contra-regra aqui puxou é uma preocupação, tá? Uma preocupação sistêmica que diz que os apartamentos em São Francisco estão saindo a 73% mais baratos do que o pico, tá? A gente tá falando de office, tá? Que é o mercado imobiliário comercial, só que isso aqui, com certeza, vai sangrar para o mercado imobiliário residencial, ok? E eu escrevi sobre isso no LinkedIn esses dias, tem a ver com muita oferta e pouca demanda. Pouca demanda por quê? A nossa geração não tem dinheiro, ponto parágrafo, tá? Tem uma métrica aí na economia, que eu esqueci o nome dessa métrica, que compara o patrimônio da geração dos pais com a nossa, tá? E o pior país do mundo pra isso é a Espanha. Aparentemente, tipo, a geração dos pais tem 100 mil euros de patrimônio e a geração dos filhos tem média de 10 mil euros de patrimônio. É uma coisa absurda, assim, tá? É, e esse é um cenário muito comum em praticamente todos os países do mundo. A geração dos nossos pais, que teve acesso a ativos a preços muito mais descontados, investiram em imóveis, em terras, escaralho. Em termos de ativos e patrimônio, eles são muito mais ricos que a gente, tá? Só que assim, essa galera precisa se aposentar um dia e sabe que não vai levar a casa e os investimentos pro caixão. Mano, estamos vendo uma crise de demanda no mercado imobiliário americano, ok? Uma crise de demanda no mercado imobiliário comercial, residencial e a outra parada, tá? Outro leading indicator são os carros, carros. Car loans, empréstimo que as pessoas fazem para comprar carros. Cara, esse número está numa mínima histórica e o que que isso faz, o que que isso traz de conclusão pra gente? Se o filho da puta não tem dinheiro pra comprar carro, não está conseguindo pagar a prestação do carro dele, aonde que ele vai arrumar dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa? Senhor macaco, o que que você, você que já trabalha muito com o mercado imobiliário, o que que você tem a dizer sobre esse problema no mercado imobiliário de São Francisco na Califórnia? Cara, o curioso, não vou nem falar de lá, vou falar do Brasil. Porque isso tem muito a ver com a cultura do lugar também. Por exemplo, no Brasil, os preços estão 14% acima de antes da pandemia. Por quê? Porque na faixa etária ali da galera de 30 anos e tal no Brasil, eles gostam de comprar imóvel e tal, é cultural. Tem uma pesquisa do Datafolha que diz que 92% dos brasileiros querem comprar uma porra de uma casa pra ficar lá dentro fazendo porra nenhuma. Isso é cultural, né? É cultural também, isso impacta. Então não é só uma decisão, é uma decisão por geração, por juros, mesmo os juros estando altos, tá muito alto no Brasil por causa da geração. Lá nos Estados Unidos eu não sei como é que tá hoje, eu acho que faz sentido você o que tá falando. Mas é bom pontuar essa outra variável também. Bom, interessantes os insights do nosso delegado Mário, o macaco mais rico que eu conheço. Muito bom. Tchau! Tchau! O que é isso?